Olá pessoal, bem-vindo ao canal, eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é desse lindo complemento em EVA sem frisador, fiz ele em três opções de cores, se vocês quiserem aprender, venham comigo, vamos? Olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem ter um print, fica à vontade. Olha pessoal, aqui eu vou usar o EVA verde, mas também fiz em três cores, tá vendo? Amarelo com verde, verde com branco e verde. Aqui eu vou riscar a folha maior, são três tamanhos de folhas diferentes, quatro de cada e aí vocês riscam as outras, tá bom? Agora eu vou recortar a minha folha. Já deixa um like aí no vídeo pessoal, para dar uma força aqui no canal. Aqui eu cortei a minha folha, aqui eu vou usar a tinta verde musgo 513 PVA, tá? Pego aqui a esponja, ó, pego um pouco de tinta na ponta da esponja, tirei o excesso e vou pintar aqui, ó, as laterais. E aqui eu vou pegar e vou fazer só isso aqui, ó, tá vendo? Puxo levemente, esfumando. Aqui eu vou virar do outro lado também, olha. Desse jeito, vou deixar aqui do ladinho. O amarelo também, o mesmo jeito. Sempre tirando o excesso da tinta. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações. Deixe aí nos comentários o que vocês estão achando do complemento, tá? Lembrando que tem bastante vídeo de complemento aí no canal, orquídea, rosas, tem muitos vídeos aí, pessoal. Dá uma olhadinha. Olha, tirei aqui o excesso da tinta, eu vou pintar as laterais da minha peça todinha. Essa aqui eu já vou pintar inteira, tá? Pessoal, vocês que estão estranhando aí minha voz, estou rouca, tá? Estou gripada. Então, tá um pouquinho estranho aí, né? Olha, pintei toda a minha peça, agora eu vou esperar secar e vou fazer a modelagem, tá? Só esperar um pouquinho até ela secar. Olha, pessoal, aqui o meu ferro já está quente e as peças secas. Vou colocar aqui no ferro. Estou bem rouca mesmo, né? Então, a modelagem é simples, vou segurar aqui, ó, e vou puxar desse jeito. Quero mandar um beijinho aí pra todos vocês inscritos no canal, todos vocês dos grupos Rosa e Uma Artes no WhatsApp e Facebook. Todas é feita a mesma modelagem, tá? As peças grande, pequenas e média, tá? Agora, vamos fazer a montagem. Olha, pessoal, aqui tem um fio. Esse fio foi meu esposo que achou fazendo caminhada e trouxe. Esse aqui tem um araninho aqui dentro, ó. Tá? Vou pegar, vou passar cola. Tenho aqui quatro pétalas pequenas e quatro maiores. Passei a cola aqui. Vou colocar aqui na pontinha e vou apertar. Esse fio tem um plástico, já segura bem, sem precisar encapar arame e sem precisar nem fita crepe, nem EVA aqui, tá bom? Já gruda diretamente. O melhor que não vai precisar engrossar, que esse fio aqui já é grosso também. Olha, desce um pouquinho, sempre descendo um pouquinho, tá? Uma pra outra. Pra fazer essa montagem, é só colocar uma do ladinho da outra aqui, ó. Aqui eu vou colocando até o final todas desse jeito, olha. Tá vendo? Já tem até um vídeo aí que eu fiz esse complemento no meio de um arranjo aí, que foi a flor Bela Manhã. Vou deixar aí na tela final pra vocês, tá? O vídeo pra vocês verem. A montagem que eu fiz desse jeito aqui, que eu mostrei pra vocês. E ver o arranjo que ficou muito bonito também. Aqui eu vou colocar assim, ó, intercalando uma de um lado, outra de outro, aí volto pro lado, outro pro outro. Pra ficar essa montagem, olha que linda, tá bom? No meu arranjo de rosas, eu vou usar esse complemento com duas montagens. Vou usar essa que vai ao redor do vaso e vou usar essa daqui que vai no meio das rosas, tá bom? Por isso que eu fiz assim. E esses aqui eu vou usar em outros arranjos ou montar sozinho em vasos. Conforme eu vou usar esse aqui, eu vou colocar na comunidade e no Instagram pra vocês verem, tá? No Pinterest. Vocês dão uma olhadinha. Acompanha aí as páginas, pessoal. Que sempre que eu faço alguma coisa diferente, eu coloco lá também. Aqui já tô nas pétalas médias. E vocês vão acompanhar, vocês vão ver a montagem do arranjo com esse complemento. Já deixa um like, pessoal. Já deixa nos comentários o que vocês estão achando. Olha, pessoal, aqui eu vou usar fita floral verde claro. Vocês podem usar a cor que vocês tiverem. Aqui eu vou passar duas vezes, porque ela é bem clarinha mesmo, tá? Aqui eu tenho 12 complementos desse jeito, desse tamanho, e 12 desse aqui, para o arranjo que eu vou usar. E nesses aqui eu fiz 8 de cada, tá? Aqui eu cortei, ó. Terminei bem aqui e vou deixar aqui do ladinho. Agora vamos ver todos os complementos juntos. Olha, pessoal, assim ficaram os complementos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Compartilhem o vídeo na rede social de vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!